Estimados internautas que nos acompanhem nesse minuto de reflexão, falo nesse momento a respeito do sorriso para a vida. Abra esse sorriso, agradecendo a Deus, o Criador, por mais um dia, por essa oportunidade de estar respirando. Enche o seu espírito de fé e de esperança através das buscas contínuas da doutrina que Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e o nosso Santo e Querido Irmão Aldo, têm nos passado nos dias atuais. Mire os seus objetivos sempre com os pensamentos positivos na graça de Deus, como está dito no Salmo de número 40, no versículo 1. Faça sim, lembre-se disso e tenha todos um ótimo dia.